Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Márcia Rafaela. No vídeo de hoje é Favoritos do mês de julho. Se vocês estão curiosos, let's go! Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os assuntos desse canal. Então vamos lá! O primeiro item, gente, é o sabonete líquido facial. Minha pele tem ficado mais oleosa, então eu comprei esse aqui, que é o Effaclar, o Effaclar da La Roche-Posay. Ele realmente é gel de limpeza profunda. Quando eu vou utilizar ele, eu aplico ele na palma da mão, mas eu coloco uma gotinha de água e aí, né, esfrego com a minha mão pra ele ficar mais suave, pra não retirar toda a oleosidade assim. Ele é muito gostoso, ele tem esse acabamento mais de frescor, pôr mais mentolado no rosto, dá uma refrescância, porque nesse mês aqui de agosto, em Brasília fica quente, minha pele fica mesmo mais oleosa. Então eu tô usando produtos mais desse estilo. E depois eu vim com o sabonete líquido também facial, que é um sabonete demaquilante, ele é muito bom, ele limpa muito mesmo os olhos. Embora, gente, aliás, toda face, né, embora que eu sempre limpo meu rosto com o lenço demaquilante depois que eu venho com o sabonete, tá? O meu estilo é assim, eu faço assim porque eu gosto, eu me sinto melhor. Falando de lenço demaquilante, eu utilizei mais esse, esse foi o meu favorito mesmo. Eu gostei muito, que é da lojas Renner, é o Alquimia, tá? Ele vem com 20 unidades, mas eu comprei assim um kit que vem 3 e veio bastante. Eu sinto que ele tem um molinho na composição dele, então ele tira muito gentil na pele e limpa muito delicadamente e retira todo o resíduo, gente. Tira mesmo, minha pele não ficou ardida, não ficou assim. Nossa, eu tô impressionada. Eu realmente não dava nada, gente, não dava nada. Aqui fala que ele tem vitamina E, aloe vera e remove toda a maquiagem. E ele também vem com camomila, assim, valeu muito a pena. Eu vou comprar mais porque eu gostei de verdade. E ainda de limpeza de pele, gente, as duas águas micelares que eu usei mais foi a da Bioderma e da La Roche-Posay. As duas, gente, eu comprei na promoção. Essa estava R$19,90 e essa veio no quitinho do Efa Clare da La Roche-Posay. Valeu muito a pena. Gostei muito dessa água, assim, foi uma boa hora pra eu testar porque R$19,90, ela remove muito gentil no rosto. Ela é muito delicada. Eu vivia vendo, eu via com o Seridono falando que é a melhor água, que é a favorita dela e entre outras blogueiras também que fala. Valeu muito a pena. Ela rende muito. Amei. Da La Roche-Posay também amei, sabe? Não tenho certeza qual das duas eu gostei mais, mas eu acho que da Bioderma está um pouquinho mais acima. Mas vale muito a pena qualquer uma dessas. Eu também gosto da L'Oreal, gente, mas da L'Oreal realmente é boa, mas essas aqui estão um pouquinho acima mesmo. Água de beleza da Caldali, gente, amo. Tô viciada, assim, todo mês. Isso aqui, olha só um pouquinho, tá? A outra minha tá chegando porque realmente não posso ficar sem isso. E minha água dermatológica da Profuse. Vale muito a pena mesmo. Gente, já falei dela aqui. Não vou me estender, mas muito amor por elas. E falando ainda em pele, eu comprei o Mineral 89 da Vichy. Gente, ele é maravilhoso. Ele é um hidratante de aguinha. A que fala que deixa uma pele tonificada, resistente e preenchida, porque ela vem com ácido hialurônico, gente. Vem com 15 minerais. Então vale muito a pena. Se você tem a pele oleosa, principalmente, vai amar, porque ele seca e absorve muito rápido, sabe? E a pele fica super hidratada, sem ficar oleosa. Principalmente na minha pele, tá? Porque eu já falei, pele é muito particular, mas eu realmente amei esse negócio aqui. Vale muito a pena mesmo. Pra mim, valeu. Ah, gente, esse Mineral da Vichy, ele é indicado pra todo tipo de pele. Também usei esse daqui, gente, esse hidratante que é o Toleriane Sensitive. Ele é muito bom. Esse aqui já é um creme mais pesado. Eu gosto de usar ele mais pra noite. Você pode aplicar ele tanto no rosto, quanto no pescoço. É muito importante você estar com a pele hidratada. Ele é bem tenso. Apesar da minha pele estar oleosa, eu gosto de um produto mais pesado na hora de dormir. E ele não me deu espinha, não me deu acne. Ele é sem perfume, ele é sem álcool. Esse cuidado aqui, ele é prebiótico, né? Eles falam que acalma a flora da pele. Tipo, como tem a flora intestinal, ele acalma a flora aí das bactérias boas da nossa pele. Então, o cuidado dele é hidrata, apaziga e protege. Tá? Tem vitamina B3 e entre outras também. Também usei esse aqui, gente, que é o Neutrodina, que é pra região dos olhos. Ele é muito bom. Assim como o Vichy, gente, ele também tem ácido hialurônico. Ele é muito bom pra essa região dos olhos, pra quem gosta de usar muita maquiagem. Ele também é hidratante. Ele não é quem fala que é antidade, não. Mas, gente, só de hidratar. E é pra todos os tipos de pele. Pra quem usa maquiagem, pra quem não usa, também quer prevenir essa área. Que é muito bom, porque dá esse preenchimento de cheio. Principalmente pra quem tem essa parte mais fundo. Eu geralmente durmo desse lado, assim, enfio a cara toda no travesseiro. E esse aqui meu fica mais fundo. Então, ele é muito bom. Deixa muito hidratada a pele, gente. Eu tô amando. E agora de base, gente, que eu mais usei nesse mês, com certeza, sem via de dúvida, foi a Serum Foundation, da Derdinere. Gente, que base maravilhosa. Base espetacular na minha pele. Ficou a perfeição. Já a outra ficou uma desgraça, que é a coverage foundation. Mas essa daqui valeu cada centavinha. Minha pele fica a coisa mais linda da vida. E é a que eu tô usando hoje, tá? A outra base que eu usei muito, também, foi a da MAC. A NC20. Gente, que base maravilhosa, sabe? A única coisa que eu não gosto dessa base aqui, é o cheiro. Essa eu não comprei o pump. Tá se acabando. Vou comprar outra. Como minha pele tá oleosa, gente, ela segurou bem minha oleosidade, sabe? A base fica boa. Essa base aqui, na minha pele, gente, ela fica boa em todos os sentidos, em todos os climas. Quente, frio, úmido, enfim. Essa base aqui, gente, vale muito a pena. Não é à toa que o Circo de Soleil usa essa marca aqui da MAC, porque a Studio Fix, ela tem uma longa duração. E se você quiser alta cobertura, você tem alta cobertura. Se você quiser leve, também é só aplicar pro produto, e vale muito a pena mesmo. Essa base também eu usei muito daqui de Siberianice, tá? Usei menos, mas pra retocar, pra quando eu queria sair e deixar uma base na minha bolsa, essa daqui com certeza é a base que fica na minha bolsa. Até tirei da minha bolsa, gente, pra poder trazer aqui pra vocês, porque ela é muito versátil. Já de corretivo, eu usei o Tarte Shape Tape, principalmente pra fazer vídeo, mas assim, nessas ocasiões, tá? Muito bom mesmo. O pra mim que eu mais usei, gente, mesmo eu não precisando, eu usei o da Becca, e usei aquela amostrinha da Too Faced também, que é essa daqui que eu ganhei. Eu gostei do Prime da Too Faced, usando mais com a própria base, com outras bases, eu não vi muito efeito, tá? E essa daqui é aquela sensação mais de frescor na minha pele, não vi grande diferença, não. Eu ainda prefiro mais o da Benefit pra poros, né? Esse, no caso aqui, seria um Prime mais hidratante. Caso você não esteja um creme hidratante, são boas opções, tá? Mas pele é pele, né? Máscara de cílios, gente, Bruna Tavares, a Under Lash. Que maravilha dos deuses é essa máscara, gente. Maravilhosa, vale muito a pena. Eu não tô conseguindo nem usar a Belize Sexy, de tanto eu gostar dessa máscara de cílios. Agora, pra olhos, sem via de dúvida, gente, eu usei mais essas duas aqui, da coleção da Too Faced, gente, que maravilha. O cheiro, maravilhoso. A pigmentação é maravilhosa, assim, gente, eu não tenho nem o que falar. Foi isso aqui que eu usei real. Essa também, gente, da Kat Von D, eu usei muito. Eu não vou colocar da Lime Crime, porque chegou agora, mas que pigmentação que me deixou, assim, balançada. É parecido um pouco aí com a Lime Crime, mas a Lime Crime tá acima. Gente, eu amei usar esse azul aqui. Gente, nossa, eu tô encantada com a Kat Von D. Nossa, mais uma marca aí pra eu poder investir, infelizmente. valeu muito a pena. Que mara essa paleta, viu, gente? Eu usei bastante, de verdade. E, claro, gente, essa Chiclan, da Anastasia Beverly Hills, linda, maravilhosa, tesuda, linda, gente, divina, cremosíssima. Ai, gente, vou sair daqui, porque senão, não dá, né? E, gente, blushes, iluminadores, contorno, essa daqui foi minha favorita, com certeza, um aspecto natural. Nossa, eu tô encantada. Gente, essa coleção aqui foi, assim, pra colocar inveja na cara das inimigas, porque pense numa coleção maravilhosa, gente. Essa paleta aqui, pra mim, é uma das que vale mais a pena da Too Faced, assim, de contorno, blush e iluminador. E nessa pegada ainda mais natural, usei muito essa paleta aqui, a Beer Light, da Becca, que tem um aspecto super natural, principalmente com a base da The Ordinary, assim, fez um combo perfeito, gente. Achei linda. esse pó aqui, pra iluminar, oh, Deus do céu, maravilhoso, é uma edição limitada. Da Becca também usei muito durante o dia, sério, o iluminador durante o dia. O Royal Glow também, que é uma edição limitada. Olha só como eu usei pra vocês verem como eu não tô mentindo, olha só, gente. Tipo, comi e não quase nem aparece, parece que a minha pele mesmo é o que eu tô usando hoje, muito natural, sabe? Você só vê pessoalmente mesmo, é uma coisa muito delicada, das partículas super fininhas, tô encantada, quero investir mais em iluminador desse estilo aqui, porque sou eu, né, gente? Não adianta eu comprar uma coisa pá, sem eu não usar, eu gosto mais desse estilo mesmo. E de batons, eu usei esse kit aqui da Anastasia Beverly Hills, que são mini batons, gente, maravilhoso, são todos nudes, que faz o meu estilo mesmo, eles são assim, são bem cremosos, sabe? A transferência deles são poucas, apesar de ser um batom shimmer, usei bastante esse lip balm dessa marca aqui, Hits, que tem até também, tem um cheirinho de tutti-frutti, eles tem uma marca de, que meu Deus, de esmalte, maravilhoso, cheirinho, super hidrata, eu gosto de passar sempre antes de eu aplicar o meu batom mate, e de sobrancelha, quem disse Berenice, olha o tamanzinho desse, gente, muito bom, vale muito a pena, quem disse Berenice, gente, é show de bola, minha marca nacional favorita. Então é isso, meninas, esses foram os meus favoritos do mês, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu like, já se inscreve no canal de novo, viu gente, um beijo, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, bye bye!